Gente, agora vamos falando sobre um aplicativo da carteira digital que pode identificar o condutor infrator, viu? O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente explicando melhor sobre o assunto. Nem sempre o proprietário do veículo é o motorista que cometeu alguma infração de trânsito. A infração pode ter sido cometida pela esposa, namorada, filha ou mesmo um amigo que pegou o carro emprestado. Pode também acontecer com empresas que possuem vários veículos e motoristas diferentes. São várias as situações e por isso existe a possibilidade de fazer a indicação do condutor do infrator. O que antes demandava tempo e teria que ir até uma sede do Detran agora ficou mais fácil e prático. Está aqui o aplicativo onde reconhece o motorista infrator. No dia 1º de fevereiro, o Detran Mato Grosso do Sul foi segundo o Estado a aderir a nova funcionalidade da carteira digital de trânsito que consiste na identificação do real infrator. Por este serviço, é possível que o proprietário do veículo indique o real infrator, a pessoa responsável pela prática da infração, por meio do aplicativo CDT. Para isso é necessário que o proprietário tenha a adesão a esse serviço e a pessoa que cometeu a multa também utilize o serviço. Então, tudo isso é feito por meio do aplicativo, o proprietário indica o real infrator, o real infrator reconhece a prática daquela infração também por meio do aplicativo e a partir daí a responsabilidade vai toda para esse condutor que assumiu a responsabilidade pela multa. A carteira digital de trânsito já é um serviço que engloba várias facilidades, então já é possível há algum tempo você utilizar a CNH na versão digital por meio do aplicativo e também o documento do seu veículo, o registro de licenciamento do seu veículo, você também baixa nesse aplicativo da carteira digital de trânsito. Além disso, se você aderiu ao serviço de notificação eletrônica, é possível pagar as infrações com até 40% de desconto. Então, é um aplicativo que vem para facilitar a vida de todo motorista, todas as pessoas que possuem veículos e pode ser resolvido praticamente todas as solicitações por meio do aplicativo carteira digital de trânsito. A diretora ressalta ainda que o serviço vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, ou seja, proprietários que têm veículos registrados em nome de empresas. Também podem utilizar o serviço de indicação online. E claro, que a população aprovou a novidade. Facilita. Eu acho que tudo que é para ajudar no mau comportamento do motorista ou infração vai ajudar, sim. Um aplicativo que ajuda a identificar o motorista infrator. Tecnologia que vem para ajudar? Com certeza. Sempre positivo. Com certeza.